Há que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Aquele aperto no seu coração, porque os sentimentos que estão em jogo aqui são muito verdadeiros. Eu bobei, marquei bobeira mesmo e deixei passar aquele ponto que chegou bem rápido nesse caso e era bem evidente, de que aquilo ali não valia a pena. É um exemplo de como isso pode ser feito, com arte, com graça, com criatividade e principalmente com um prazer muito genuíno de dar ao público aquilo que ele está esperando, de atender à expectativa dele. E é um acúmulo de nadas sobre nadas. Muito simpático, muito cativante. Ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade, ninguém leva a sério. Mas todo mundo adora, porque ele dá uma exposição danada. Como marketing e relações públicas, ele é excelente. Inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante, tão capaz de reconstruir a sua fé na humanidade, a minha anda bem abalada nos últimos tempos, que não tem preço. Mas, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. É completamente alucinado, imensamente divertido, muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. Obrigado. Obrigado.